Música No hidrômetro não há sequer registro da passagem de uma gota d'água Na madrugada vem água, só que a água que vem, ela vem tão fraca que não sobe nas caixas E ela vem tipo meia hora e vai embora Então aqui ninguém está aguentando mais Não é porque a gente vive perto do rio que a gente vai utilizar a água lá do rio A gente precisa fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa Prefeitura, SAAI, por favor, ajuda a gente aí Nós precisamos, nós estamos desamparados aqui Um dos bairros que tem sofrido com o problema é o Parque Industrial Nós estamos agora na rua Ednei Emílio de Almeida De onde vem boa parte das reclamações Os moradores relatam que a água não chega desde a última sexta-feira Eu tenho casa para limpar, eu tenho roupa para lavar E isso aí está tudo sem fazer, porque a gente não tem como mesmo fazer Aí minha filha veio do sítio, trouxe água para mim tomar Do sítio, mas é muito longe, não tem como eu ir buscar É difícil, difícil mesmo Deus a mostra o que conseguiu armazenar em uma caixa d'água Enquanto o fornecimento de água oscila Conta com a ajuda de um vizinho que também fornece água a ela quando pode Além dos afazeres domésticos deixados para trás Ficou difícil até para se prevenir contra a pandemia Impossível lavar as mãos com água e sabão Você fica em casa, você precisa se higienizar com álcool, água Lava as mãos, toma banho Como que você vai tomar? Você não tem como tomar um banho E nem dar banho nas crianças A gente tem criança, a gente tem adulto E a gente depende da água Aí a gente está sem o fornecimento de água já praticamente um mês Um mês mesmo Mas de sábado para cá Faltou mesmo, geral O presidente do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto de Cacoal Diz que o agravo do problema foi causado por uma manutenção da própria instituição No último final de semana Então, nosso sistema de distribuição de água aqui Ele é separado em três partes Uma bomba que manda para o bairro Teixeirão Está tudo ok Três bombas que manda para a região central Que é da Belo Horizonte para baixo Está tudo ok E a região da Belo Horizonte para cima Todos os outros bairros mais três bombas No domingo, tivemos que fazer um serviço de retirada De um registro de uma adutora de 250 milímetros Esse serviço durou 14 horas Pela complexidade dele Foi o período justamente que secou todas as redes Da região da Belo Horizonte para cima Em todos os bairros que são atendidos por essa rede Jadir explica que o reparo causa instabilidade na distribuição por até três dias Devido à complexidade da atividade Sabemos que não podemos deixar três dias os bairros à mercê disso Então, optamos por fazer alguns rodízios Fomos abrindo as redes e alguns pontos pontuais Para ir abastecendo os bairros mais carentes e também mais populosos No primeiro momento A gente tem abastecido com caminhão pipa Estamos com três caminhões pipa Um atendendo o hospital regional Que as bombas deles também não estão funcionando Por causa da seca Os postos artesianos deles não estão em funcionamento Então temos que estar abastecendo eles E estamos com mais dois caminhões Atendendo o mutirão Habitar Brasil Alguns pontos específicos do Vista Alegre Que a gente está tentando identificar Por que não chegou água Porque nas adjacências ali chegaram E nos pontos mais altos do Colina Parque Para a dona Deusa O atendimento ao consumidor é precário Conta que o marido sentiu descaso Eles queriam prender meu esposo lá ontem Porque foi lá reclamar Que é um direito da gente Inclusive o talão de água chegou ontem Como que você vai pagar uma conta Que você não está tendo fornecimento da água Que você reclama Aí fala Você vai pagar pelo que você usa A gente não está tendo fornecimento de água Para pagar a quantia que vem Mas se você não pagar Você é delatado Falar assim Em relação ao consumo O presidente do SAAI Pede cautela Em alguns pontos Onde chegou água E um pouquinho para cima Não chegou nos pontos mais altos O pessoal está abusando do consumo Lavando calçadas Aguando rua A gente sabe que a situação está tensa Mas a gente pede que a população Procure evitar ao máximo possível O consumo excessivo nesse momento Para que a gente possa atender a todo mundo A partir do momento que você está Molhando a rua Com a água que está vindo da rua Você está tirando a pressão Que poderia estar chegando na caixa De um vizinho seu A gente sabe que a gente pode atender a um vínculo E a gente pode atender a um vínculo E a gente pode atender a um vínculo